E começa hoje o prazo para estudantes renegociarem as dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para quem tem entre 90 e 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor. Já quem está há mais de um ano inadimplente, o desconto chega a mais de 86%. Se o estudante for inscrito no Cadastro Único do Governo Federal ou beneficiário do Auxílio Emergencial, o desconto é de 92%. De acordo com o Ministério da Educação, as prestações em atraso somam 9 bilhões de reais.